E Deus criou o mundo Criou o céu A terra As estrelas e o mar E Deus fez o homem E deu a ele a fé A esperança para se reencontrar Nos momentos mais difíceis E não um esforço supremo Para levar Deus até você Aqui está o pregador da fé Pastor Joaquim Gonçalves Nos traz fé para vencer Salve em ti creio Salve em ti creio Tudo é possível Salve em ti creio Salve em ti creio Tiago e Salomé Compraram aromas Para ir em ungir-lo E no primeiro dia da semana Foram ao sepulcro De manhã cedo Ao nascer do sol Sou devedor Irmã Valdésia cantando Em momentos no tabernáculo da fé Nós temos de fazer o sol They have ouro no falção Para ir no velho Então vai no meio E no meio Assim Existe Veja Se na verdade fosse em dinheiro Que a humanidade fosse pagar Tão grande dívida, tão alto preço Bem reconheço, verbas não há Trinta e três anos de sofrimento Quanta tormenta ele sofreu Foi rejeitado, crucificado Para comprar você e eu Sou o devedor Grande é a dívida Preço de sangue Muitas feridas Sou o devedor da minha vida Pois lá na cruz a morte foi vencida Muitas feridas Em minha Bíblia Quando estou lendo Vou revivendo A triste cena Eu vejo o homem Sofrer calado Ser embolado Ninguém tem pena Vejo seu rosto Vejo seu rosto Ensanguentado Vejo em seu lado Outras feridas Outras feridas Espinhos cravos E nesse amor Vejo o resgate Se o devedor A morte A morte A morte O devedor Great é a dívida Preço de sangue Muitas feridas Sou devedor Da minha vida Pois lá na cruz A morte foi vencida Sou devedor Grande a dívida Preço de sangue Muitas feridas Sou devedor Da minha vida Pois lá na cruz A morte foi vencida Por Cristo Jesus meu Senhor Pois Ele já ressuscitou E vivo está A morte foi vencida Pra que a morte foi vencida A morte foi vencida A morte foi vencida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ouvintes, mensagem do profeta desta era ao nascer do sol, como todas elas, nos trazem, aliás, se referindo ao nascer do sol, nos traz muita luz, a luz perfeita, a respeito do princípio, do transcurso e do fim. Ao nascer do sol, se refere basicamente ao grande triunfo de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado, pela nossa salvação. Agora, é citado frequentemente o que Paulo disse, E se o Espírito daquele, Deus, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, pelo seu Espírito, quem vós habita. Então, a questão está exatamente nisto. Está claro? Está claro? Aquele que não tem se tornado habitação daquele Espírito que ressuscitou a Cristo, se não chegar lá, nunca estará na primeira ressurreição. Quem é habitado por esse Espírito, respeita o Espírito que habita nele, preza e dá tudo por isto. Agora, é uma questão de predestinação. Nós estamos vendo o profeta baseando isto nas Escrituras, e especialmente em São Paulo, na sua Carta aos Efésios, como também Romanos, capítulo 8, capítulo 7, e todas as Escrituras. É onde ele afirma que coisa. Os predestinados, os que tinham vida, naturalmente, eram como a semente que estava já na Terra. Vamos lembrar de coisa muito profunda. Muitos se encontravam mortos. Eram simplesmente semente apodrecida por causa das muitas águas e das demais coisas. Porém, sabe você, havia uma semente ali esperando, pronta para receber a vida. Deus sabia que estava ali. Deus sabia que estava ali. É onde você se enche de júbilo, de satisfação no Espírito. porque não foi uma questão de você correr, buscar, ser melhor do que quem quer que seja. Não. Simplesmente ser predestinado. Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Exatamente, Paulo aí está se referindo a Jacó e a Isaú. Isaú, que foi aborrecido desde o ventre de sua mãe. Jacó, que foi amado desde o ventre de sua mãe. Os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar o que é seu. Ele vem reclamar exatamente através da mensagem. E aí é onde cabe você, irmão e irmã, ser feliz em Cristo Jesus. A predestinação, a eleição, deveria ser a razão de toda alegria, de toda satisfação, de todo gozo. Estando assim, acima de toda aflição, de todas as contradições, decepções, intempéries da vida, fraquezas e fracassos. E isto é muito profundo, afirma o profeta. E assegure-se de que o está captando bem. Se assegure que você está captando. Porque uma prova que o Espírito de Deus já te vivificou é que você capta a mensagem. Você pode ver a mensagem. Você não tem que saber tudo de cor, na mente. Mas a sua alma capta tudo e ninguém pode te mover da convicção do que é correto, do verdadeiro ministério da noiva de Jesus Cristo. E isso é profundo. Mas a grande importância está em você estar captando. Só assim você pode valorizar isso que Deus te deu. O sol foi enviado por toda a terra, não para trazer rochas à vida, as quais também são barro, pó. Não foi enviado para trazer toda a terra à vida. Ela poderia, as pedras e grande parte da terra, da terra em si, poderiam existir sem o sol. Mas, veja, para vivificar a semente de Deus, somente aquela terra que se encobria rodeada de uma vida cobrindo semente. Nem todos os homens receberão a Cristo. Não, não. Tem que pregar para todo mundo. Mas sabendo que nem todos crerão, nem todos aceitarão. Somente o receberão aqueles que são pó da terra, ao redor dos quais está a vida predestinada de Deus. Estes são os que ele vem vivificar. São estes. O que vale dizer? essa terra pode estar ali sobre o sol e dizer este sol é muito quente. O que vale dizer? Essa mensagem é insuportável. A pedra pode dizer este sol é muito quente. porém, a semente preste atenção, a semente tão pequena diz era isto que eu estava esperando. Era por este sol. E ali, então, começa a germinar a vida. A terra em si, a pedra, poderia viver sem o sol. Mas nenhuma semente poderia. O sol vivificou essa parte da terra porque o sol foi enviado. É tremendo isso. não para vivificar a pedra nem tampouco para vivificar a terra. Ele foi enviado para vivificar a semente. tudo isso está falando de você. Isso aqui envolve tudo. Vida abundante, cura divina, certeza de vida eterna acima de tudo. Agora, o Espírito Santo vem. Então, por que é que não recebem todas? Por que não foi enviado para eles? A questão está exatamente nisso. Um certo homem disse para o irmão Brana, ao ver que ele fazia tão grandes e poderosos milagres. Ele disse, eu não creria. Não importa o que você possa fazer. ainda que você pudesse levantar os mortos, o que ele fez, Deus, através dele, fez algumas vezes. Ou qualquer coisa. Curar enfermos e ainda prová-lo de qualquer maneira. Eu não creria de modo algum. O irmão lhe respondeu certamente você é um incrédulo e isto não significa nada para você. Desde que você seja um incrédulo como é, isto não significa nada para você. O que significa mensagem para o incrédulo? para o crente nominal tradicional? Significa uma heresia? Significa uma seita? O profeta significa um falso profeta? Mas para a semente eleita? Não. a mensagem é a palavra viva do Deus vivo. Profeta de Deus é o mensageiro enviado de Deus para nos trazer a revelação de toda a palavra. Mas o profeta afirmou para aquele homem isso nem sequer foi enviado para você. Essa mensagem não é para você, mas enviado para os que creem. A mensagem para o crente, mas para os que perecem é loucura. São Paulo afirma isso. Para os que estão em Cristo e são parte dessa semente, para eles isso é vida, é a resposta da eleição, é a resposta da predestinação, é a resposta da fé perfeita, que é a fé que é exercida exclusivamente por eleitos. A fé perfeita é exercida exclusivamente por sementes eleitas de Deus. Não é essa fé comum, é a fé perfeita na palavra perfeita que traz graça suprema para a hora suprema. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Amém. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020. CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Se dias longos vêm, difíceis de passar, e temos tentações a nos desanimar, esperto Cristo está, e há de enxugar, para sempre o nosso pranto, no dia em que voltar. Ó, valerá enfim, ao vermos Cristo, pois todos, todo o mal se vai, ao ouvir Jesus. Seu rosto vislumbrar, a dor vai apagar, e força nos dará até o fim. Se negro está o céu, sem luz a refugio, Ninguém a nos valer, na senda conduzir, Alguém no céu está, promete direção, bastando só pedir-lhe com fé em oração. Ó, valerá enfim, ao vermos Cristo, pois todo o mal se vai, ao ouvir Jesus. Seu rosto vislumbrar, a dor vai apagar, e força nos dará até o fim. E logo vem o fim, e as ondas cessarão. Passamos o porvir, na eterna habitação, Prazeres celestiais, iremos desfrutar. Vencido o porvir, na eterna habitação, Vencido o inimigo, e os mar nos já deixar. Ó, valerá enfim, ao vermos Cristo, pois todo o mal se vai, ao ouvir Jesus. Seu rosto vislumbrar, a dor vai apagar, e força nos dará até o fim. Seu rosto vislumbrar, a dor vai apagar, e força nos dará até o fim. Seu rosto vislumbrar, a dor vai apagar, e força nos dará até o fim.